Estamos perdidos em uma ilha partiu. Ai, eu não gostei muito do aeroporto que nós tomamos. Ai, nem eu. Eu até perdi um dos braços. É, eu perdi. Se você não deixar o like, você vai perder o braço também. Muito curtinho. Tá, gente. Coitado do Bob Esponja. Tá sem um braço. Gente, o braço dele caiu aqui, olha. O braço caiu. Todas as pôneis grandes estão bem? Olá, estamos aqui. Ah, eu tô aqui. Ainda bem que vocês não se machucaram. Toda pessoa que cai de um aeroporto se machuca. Espera, cadê o unicórnio brilhante? O unicórnio brilhante? Não sei, estamos em uma ilha verde. E tem um lago aqui perto. Espera, um lago? É um lago. O que tem que ter? Ai, eu odeio esse cheiro. Esse cheiro vai matar o meu nariz. Melhor eu ir pra aquela água ali. Mas você não vai ter casa. Eu vou dormir lá. Olha, eu tô dentro da água, gente. Eu tô vivendo agora. É, eu também preciso ficar embaixo da água, mas eu não fico muito. De vez em quando eu fico muito fora da água. Porque eu não morro fora da água. Gente, gente, eu tô aqui. Eu fui pega, gente. Alguém me pegou e me trouxe aqui. Nossa, unicórnio brilhante. Cadê o Bob Esponja? Ah, tá lá no lago. Ah, tá. Eu não tinha visto ele porque... Sai da frente que tá gente voando! O que? Ah! Peppa Pig! Ah, não é só ela, não! Pelo amor de Deus. Isso aqui é um bando. Claro que não, né? Sai da frente que não é só ela também, não! Ai! Gente, vocês tão caindo do além. Não, é só a gente. Tá bom, e agora onde a gente tá? E olha onde a gente caiu. Só tem um bandão aqui. Ah, quer saber? Eu vou ficar junto com o Sapinho, né, Sapinho? Você é meu melhor amigo. Gente, estamos numa ira! Que legal! Só pra você que é legal, né, Pink? Você nem sabe. Você tá longe da sua casa de cupcakes. Como é que a gente vai arrumar comida? Sem comida! Nossa, o Pink faz ser doida. Estuque, estuque. Não, o Pink Pai é doido, mano. O Pink Pai é doido. Muito doida! Muito doida! Gente, vocês tão bem? Eu acho que não, né? Porque todo mundo caiu. Ainda bem que a gente caiu numa grama tão macia. Vamos ficar aqui junto com o Sapinho, né, Sapinho? É. É só pra vocês, né? Vou ficar aqui com a Rubi. Eu também. A gente tem que se esquentar. Tá meio frio aqui. Que frio! Que frio! Ai, agora tá melhor. Gente, tá tão frio aqui. Onde a gente tá? Num bioma de neve? Num bioma de quê? De neve. Ah, de neve! A gente vai pegar um resfriado se eu for de neve. Ah, gente, eu não preciso ficar em perigo por causa só disso, mano. Nossa, vocês tão fazendo pânico só pra um negócio que nem importa. Nossa. Gente, o Bob Esponja acho que não vai comer nada, porque... Bob Esponja? Acho que embaixo do mar tem uma ilha melhor pra você. Oxe, gente, vocês caíram daí também. Bem... Nossa, nem vi vocês caídos. Você tava distraído, né, Bob? Gente, temos que sair daqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o tamanho desse lago que você achou, Bob. Não, não foi o que eu achei, não. Foi a Rubi. Ah, o sapinho? Sim, o sapinho. Tá bom, gente. Deixa eu ver. Hum, esse lago leva até uma cachoeira. Ai, meu Deus, a gente pode morrer. Tem rochas lá embaixo. Não é melhor não. Gente, tá muito escuro. Já tá à noite. A gente estropelou no dia à noite. Gente, eu não me lembro que dia era. Meu Deus, eu não lembro de estar aqui. Era só um sonho, gente. Mas o sonho era tão grande, porque elas dormiam muito. Gente, eu tô fazendo aqui só o começo da história. Que era assim, tipo, que eles estavam num navio. E antes de todo mundo tá lá. Gente, eu tava brincando. Era só... Eu só queria fazer um trailer do capítulo 2, né. Que vai ser lançado aqui depois. Que eu não sei se vai ser lançado agora. Capítulo 2. Trailer do capítulo 2. Gente, vocês estão tudo bem? Claro, a gente dormiu muito. É verdade. Galerinha, esse aqui é o trailer. Então a gente vai voltar ao vídeo. Nossa, Bob Esponja. Gostou muito de água. Vê se tem uma ilha nova, ano pequeno. Gostei. Chega dessa cachoeira. Dessa cachoeira. Chega, amo. Pra festa. Que é isso, gente. Não tem festa aqui, não. Bob Esponja. Tenta que contar alguma coisa aí dentro da água. Oh, não, 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 não. Bob Esponja. Gente, eu não sei se vai ter o trailer do Bob Esponja, se ele vai morrer e tal, né. Não sei se ele vai ter o trailer dele morrendo quando eu cair da água. Mas eu vou tentar fazer um trailer. Ah, eu não acredito que isso aconteceu. Eu tô tentando voar, Bob Esponja. Eu tô te vendo. Não se preocupe comigo. Eu vou. Eu vou. Não, Bob Esponja. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Não, Bob Esponja. Gente, esse aqui foi o trailer, se o Bob Esponja vai morrer ou não. Porque foi eu que fiz os negócios deles piscar os olhos. Então, eu não sei se vai ter esse trailer, mas eu fiz o trailer. Eu não sei se vai ter o trailer, mas acho que vai ter um trailer. Vai ter a mesma coisa que aconteceu nesse trailer, tá?